Abri minha bíblia e jovem-nos Me preparei com Maria Magdalena Chorando junto a tudo, mudo rei Maria levanta sua cabeça Enxugando as suas lágrimas Seus olhos ela abriu E onde estava o corpo do médico Dois anjos de Maria E os que perguntaram por que só Maria respondeu É quem está no corpo de meu menino Jesus Só que vejo apenas o corpo dele desaparecer Então Maria anda pra trás Quem é o que já disposta a ir embora É quando o mestre aparece Se está aqui na casa e me pergunta Maria por que soa? Maria por que me cura? Maria por que me cura? Maria por que me cura? Vai lá e diga meus irmãos Para eles começarem a sorrir Corra até os discípulos e diga que não acabou Porque eu quero a cantor disease O meu irmão Tempo fazer Então Maria sem perder tempo foi Em direção aos discípulos Ela correu E disse para eles Senta todo mundo aí e deixa eu lhe contar Como aconteceu em casa, filho, é Atenção 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 E aí Música 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 Música